Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal direto da Paraíba. Estou passando aqui na cidade do Pilar e quero mostrar para vocês aqui um pouquinho dessa cidade. E vamos comigo até Itabaiana. Estou vindo de João Pessoa, fui resolver umas coisas lá. E a gente passe aqui por dentro dessa cidade. Vamos lá, curtir um pouquinho de Pilar. Vamos lá pessoal, curtir um pouquinho de Pilar. Cidade do escritor José Liso Rigo. Quem conhece aí, quem não conhece, faz uma pesquisa aí desse escritor que é daquele dessa cidade aqui de Pilar, do Paraíba. Pilar, é uma das cidades mais antigas aqui da Paraíba. Eu não sei a idade exata que ela tem, mas se eu não estou enganado, ela já passa por 200 anos. É uma das mais antigas que temos aqui na Paraíba. São Pedro II aqui, ainda passou por aqui, por essa cidade, tem uma vezira no Peru, lá no Rondial. Só não me lembro a data que ele passou aqui. Ele passou aqui nessa cidade. A Feira Livre aqui de Pilar é no sábado. Eu já trabalhei aqui nessa feira ali, mas hoje eu passo outra feira. Trabalhei quando foi no período da pandemia, como estava tudo fechado, eu tinha que trabalhar aqui, vendendo fruta aqui. Porque não podia trabalhar com confecção nas feiras. Aí tem que se virar para uma abóia. Aí a gente vendia a vinha, porque eu e meu irmão, vendei laranja, maçã. E deu para aqui se virar. Minha esposa também trabalha aqui na cidade de Pilar. No momento ela trabalha em Itabaiana. Ela fez uma troca com a menina, com a colega dela, que trabalhava lá e morava aqui. Aí trocaram e vão passar uns dias por aqui. Estão montando um polco aqui. Aqui vai ter festa no final de semana. Estão montando um polco aqui. Aqui na frente, pessoal, é o Museu da Cidade, esse Praia da Amarela aqui. É a Antiga Cadeia. É a Antiga Cadeia e o Museu da Cidade, não é Tatiana? É. E vamos pegar aqui a PB, para Itabaiana. E acompanha a gente aí no vídeo aí. E indo para Itabaiana. Como falei, a gente está vindo de João Pessoa. E aí passa aqui sobre o Rio Paraíba. Ponto sobre o Rio Paraíba. Essa PB aqui era estrada de terra. Há uns oito anos atrás, acho que é uns seis para oito anos que concluíram que as saltaram. Mas era estrada de terra e a gente sofreu um bocado, viu? Para vir para aqui. Eu e o Itatiana, a gente sofreu um bocado. Quando eu vinha trazer ela de moto, dentro da lama. Imagina só a pessoa, você, de moto. Dentro da lama, no inverno, era sofrimento, viu? A gente já levou muita queda aqui dentro da lama, quando não era asfaltado. Daquele pilar para Itabaiana, que dá mais ou menos uns 15 quilômetros. Daquelas apachetadas, uns 15 quilômetros. Hoje o dia está agradável para andar aqui. Está nublado. Tem um sereninho de chuva, não está tão quente. Está bem gostoso o clima. Vamos lá na frente, eu mostro mais para vocês, pessoal. Aqui, pessoal. Essa... Outra via que fizeram, que assaltaram. Tinha muito acidente. Até que, graças a Deus, já que parou mais. Mas, principalmente, aqui nessa curva aqui, ó. Que a gente está fazendo agora. Que é uma descida. Tinha muito acidente, muito acidente mesmo. A gente já presenciou muito acidente aqui. Mas, graças a Deus, parou mais acidente. Essa aqui é uma rua bem fechada. E o pessoal... Ia em alta velocidade. A gente sempre tinha acidente aqui nessa rua. A gente já presenciou vários acidentes. E essa subidinha aqui, ó. A gente sofreu muito quando era baixo. A gente porque os carros ficavam atolados aqui. Caminhão. Quando a gente vinha da feira mesmo. Para subir isso aqui no inverno, a gente sofria. Fica atolado. Antigamente, de Itabaiana, para ir lá, dava meia hora. Agora, até minutinho. A gente está aí, Itabaiana. A diferença aí. E no inverno, é que não ia para uma hora. Era muita força de levar uma tetinha. Às vezes não dava para passar. Tem que arrumar outro caminho. Aqui em frente. A gente vai pegar a direita aqui para Itabaiana. E aqui em frente da passagem. A cidade de Joripiranga. Joripiranga. Itabé. Itabé, de Imbaúba. Já lá do Pernambúrga. A gente pega aqui à direita. Para Itabaiana. PIB 082. 600 quilômetros. 8 quilômetros daqui para Itabaiana. Essa parte aqui tem muita fazenda. Criação de engada aqui. O pessoal cria muito gado. Esse pedaço aqui. E planta de planta de planta. É. Para gado tem mais de planta. O pessoal usa aqui. Esse pedaço aqui. A plantação de enhama. Enhama, abacaxi. O pessoal tem. A planta bastante enhama aqui. Nessa área aqui. Está tudo tranquilo. Aqui na região. Nessa pachada que tem aqui. Oxa. Aqui quando choveia. Mas é quase a força de lama. Que a gente não passava não. Dá trabalho. Muitos carros carros atolados aqui. Deve uma vez. Eu não. A gente tem o Itaúda. A gente não era casado ainda não. A gente vinha da feira. Ela vinha em outro carro na frente. Com o Caio Mandelli. Com o cunhalho dela. E meu pai ia em outro carro na frente. Aí meu pai ficou atolado da lama. Aí vieram um e ele. E eu vim atrás de por outro. E vieram e me chamaram. Meu pai ficou ali atolado. Vai lá ajudar ele a tirar o carro. Eu digo. Ah não sei ou não. Tem que ir todo mundo. Porque se ninguém for. Se não tirar o carro dele. Ninguém passa. Ninguém queria ajudar. Aí foram e me chamaram. Para ajudar lá. Para tirar. Tem que ser todo mundo. Porque se ninguém ajudar. Não vai passar ninguém. Porque só dava para passar um carro. E ele tinha esquecido. E ele tinha ficado atolado. Aí eu sei. Mas foi e conseguiu tirar lá. O pessoal descer. Mesmo que ele não queria ajudar. Desceram. Se não ajudasse. Não dava para passar. Isso aqui era muita lama no inverno. E como eu já falei. Meu irmão. Aqui a gente já levou muita queda aqui. Eu e Tatiana. Então eu ia levar lá para pisar. Na chuva. Às vezes no verão também. Às vezes a gente caia. Porque era muita areia. Que tinha aqui na terra. E a monta escorregava. E tem o maior cuidado. Tanto quanto na lama. E às vezes não contava cedo também. Porque a areia escorregava bastante. Olha que paisagem maravilhosa. É azul e verdinho. Meio de setembro. E ainda está tudo verdinho por aqui. Graças a Deus. Ainda está chovendo ainda. Está chovendo bem esse ano. Tudo verdinho. Geralmente no meio de setembro. A gente já está seco aqui na nossa região. Já está seco. Calorão. E esse ano. Não está agradável. Não está quente não. Sempre está dando uma pancadinha de chuva. Ainda tem pacha. Ainda baixando pacha. Puscado comer aí. Se fizeram essa pista aqui. Facilitou bastante. Quando a gente ia vir com a gente. Pessoal. A gente não vinha por aqui não. Quando era terra não. Porque a gente ia ver um caminho mais longe. Quando era barro. A gente não vinha por aqui. Ela ia por São José dos Ramos. É mais longe um pouco. Mas a gente já era de ascoltar. Aqui ó. Essa casinha que vende queijo aqui. Quem quiser passar aqui. Quem quiser comprar queijo aqui. Se quiser parar. Para comprar um queijinho. Queijo aí é muito bom. Bom mesmo o queijo dessa. Dessa fazenda aí. Eles tentaram cooperativa. A minha esposa está falando aqui. Queijo tem uma cooperativa. Para fazer o queijo aqui. Pega o leite da região. Dos pequenos criadores. E faz o queijo para vender. Aí para os queijos aqui. Está tendo também lá para Itabaia. Para entregar lá o pessoal. Vamos vender lá. Isso daqui do lado aqui. E já estamos chegando Itabaia. Pessoal é um testinho. Já tudo vai dar. 10 minutos de vídeo não. 10 minutos de vídeo. Itabaip lá para cá. Mostra o caminho para vocês. Itabaia já é aqui na frente. Outra paisagem. Tudo bem verdinho. Lembrando aí. Gostando do vídeo aí. Se inscreve no canal. Aí compartilha. Deixa o joinha aí. Que a gente fica agradecido aí. Aqui do lado direito. Aqui tem carro. Aqui no baixo. E logo aí na frente. Então já estamos avistando. A cidade de Itabaiana. Aqui é só uma descidinha agora. Para chegar em Itabaiana. Essa subida é outra subida. Está indo sofrer. Para passar aqui no inverno. Isso vai agarrar demais. O carro está atolado. É isso. Chegamos em Itabaiana. Vamos ver pertinho. 12 minutinhos aí. Vim lá para Itabaiana. Antes de gastar meia hora. No verão. E mais de hora no inverno. Eu vou levar vocês até aqui na frente. Aqui mais um pouquinho. Para encerrar o vídeo. Para quem gostou do vídeo aí. Deixa o joinha. Quem não gostou também. Deixa o joinha. Ou negativo. Fica todo mundo por Deus aí. Até o próximo vídeo aí. Se Deus quiser. Tchau pessoal.